Mulheres adultas com os pés pequenos não precisam mais ir ao setor infantil para encontrar calçados que sirvam. A Eftena chegou ao mercado para oferecer sapatos maravilhosos com numerações especiais, do 30 ao 33. Qual mulher não gosta de um sapato de salto alto, modelos diferenciados, que conversem com o que está na moda? Só que tudo isso é um problema, quando o número do calçado tem que ser pequeno. Aí, a dificuldade de encontrar o par ideal é enorme. Esse era o problema da Maria Olívia, que durante anos enfrentou essa situação. Foi depois de voltar da França que ela decidiu investir pesado no segmento. O maior desafio foi achar fabricantes que topassem entrar nessa comigo, porque como não existem sapatos de modelo adulto em numeração infantil, muitas vezes eles bateram a porta na minha cara, falaram que não tinha interesse nenhum em trabalhar com esse público, porque é um público muito pequeno. Foi muito difícil achar essas pessoas que topassem entrar nessa comigo. Praticamente, eu tive que bater de porta em porta nos fabricantes, explicando a minha ideia. E foi assim que ela se tornou uma referência no ramo. As vendas são feitas pela internet. E aqui na loja, o atendimento é com hora marcada. Quando eu entrei com a loja no ar, as clientes não acreditavam. Elas ligavam para mim, perguntando, mas é isso mesmo? Não tem pegadinha? A numeração é pequena mesmo? Posso ir aí conhecer? Eu falava, pode vir, pode comprar pela internet. Elas são muito agradecidas, porque esse problema de não ter um sapato de salto alto acaba afetando a autoestima da mulher. Então, você tem uma festa, um evento, uma reunião e você não tem sapato para ir. Então, elas ficam muito agradecidas, elas adoram. Para facilitar a vida das clientes e evitar erros na hora da compra, o site disponibiliza um vídeo que ensina você a medir direitinho o tamanho do seu pé e fazer uma comparação com o tamanho dos sapatos. A gente gravou um vídeo ensinando a medir o pé e, com essas medidas, ela vai lá no site, entra no modelo que ela gostou e compra a numeração que mais se aproxima a medida dela. Assim, fica mais fácil de acertar e saber qual numeração comprar. Mas a Maria Olivia não quer conquistar apenas o mercado nacional, não. O próximo desafio é investir no público do exterior. Eu tenho algumas clientes em Portugal, em Cabo Verde, Estados Unidos, Suíça e, inclusive, uma veio do Peru para cá, para o Brasil, só para comprar sapato, porque ela viu, achou legal e resolveu vir provar, conhecer a marca. Legenda por Sônia Ruberti